Está preso um dos suspeitos de matar um policial militar e a filha dele de 19 anos em São Paulo. Eleandro Passai traz todos os detalhes dessa história, né Passai? Os três criminosos tinham sido identificados e agora um deles se entregou à polícia. Bom dia. Oi Camila, bom dia pra você minha amiga. Vem cá que eu te dou todos os detalhes. A polícia divulgou essas fotos dos três suspeitos ontem. Nós mostramos aqui na Record. Fala Brasil também divulgou todos esses retratos. E aí o bandido se apresentou à polícia dizendo que estava com medo, mas que ele não tinha feito nada. O que ele queria dizer com isso? Que ele não tinha puxado o gatilho. Mas pra polícia não significa muita coisa, né? Ele estava acompanhado, é uma formação de quadrilha. Mesmo não tendo sido ele o atirador, ele estava junto e deve ser condenado. De acordo com especialistas no direito que nós conversamos, dificilmente ele vai escapar de uma condenação. Tem envolvimento direto com o assassinato desse cabo da polícia militar e da filha dele que tinha apenas 19 anos. Vamos ver o caso? Douglas Henrique Pereira de Jesus, de 30 anos, chegou à delegacia em meio à confusão, acompanhado do advogado. As famílias entraram em contato, as imagens dele foram divulgadas e a família orientou ele a colaborar com a justiça e decidiram entrar em contato comigo para fazer a apresentação, para as investigações seguirem. Além de Douglas, Diogo Damasceno dos Santos, de 27 anos, e Erivaldo Aparecido de Lima, de 47, são suspeitos de assassinar o policial Anderson Valentim e a filha dele, Alicia, no último fim de semana. O crime aconteceu no estacionamento de uma farmácia, na zona norte de São Paulo. Dos três, dois já cumpriram pena por roubo. Nas imagens que registraram o crime, o rosto do atirador não aparece com clareza, mas impressões digitais ajudaram a polícia a chegar aos nomes dos suspeitos. Os peritos conseguiram levantar fragmentos de impressão digital no veículo utilizado no crime e com o auxílio do IRGD foi rapidamente identificado a qualificação de três indivíduos envolvidos. Um deles, o Douglas, que é detido nesta data. Segundo a polícia, os três suspeitos foram vistos juntos no dia anterior ao crime e seriam responsáveis por uma série de assaltos na região. Apesar das imagens e das impressões digitais, Douglas Henrique nega qualquer envolvimento com as mortes. Nesse primeiro momento ele não consegue passar a versão dele. Daqui a dois, três dias eu vou retornar ao DHPP para conversar com o delegado, para apresentar a versão dele dos fatos. Viúva do policial e mãe de Alicia, Flávia espera que todos os envolvidos sejam presos e paguem pelas mortes. E a saudade é eterna, porque nada, nada vai encaixar no lugar deles, não vai ter nada para suprir isso. Cada um foi único, não tem como. A mulher convive com a saudade e atualmente tem dificuldade até para dormir. As tentativas de dormida eu lembro da cena, eu lembro de tudo o que eu passei. E aí eu prefiro me manter acordada, lembrando das partes boas que nós vivemos, das boas lembranças. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, se solidarizou com a família. Não é um recado, é uma constatação de que nós não vamos medir esforços para dar as prontas respostas em casos absurdos como esse, em que criminosos covardes tiraram a vida não só de um pai, de família, cidadão honesto, trabalhador, mas de uma jovem de 19 anos, é um caso que comoveu todos nós, né?